Olá, tudo bem? Agora apresentaremos para vocês um exercício de combinação de condução, drible livres e agilidade. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Vai. Levanta lá o cone ali para mim. Vamos. Vai lá até o final. Volta de novo. Vamos embora. Vamos embora. Vai. Linda, olha o melhor até agora, hein? Melhor até agora, hein? Não, foi melhor até agora. Até conduziu, olha. Olha lá, olha lá. Vídeo e sempre o seu aqui em joia e máscara. Dá um joia. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.